Diretamente é, restante Lovevac É o Coutinho Eu vou de polo, gulso e breque né Minuto e machinem pra deixar o preto elegante E as damas pro crime que é né Sabe que é nós que toca nos alto-falante Que elas dançam, doidona de droga Sabe que nós é foda, quer se aventurar Bebê royal e ela joga Encarando minha tropa, sabe que nós tem nota Ousado eu vejo os bico passar mal Eu vou de meca, mó breque, os moleque tá chefe Gastei mais de um barão no meu pisante Cadona do lado avistaram no teto Sou lá subindo a fumaça do canto Pra eles ver nós em outra fita é foda Mas eles superam Vê que o preto venceu, passou as barreiras E hoje a nave é zera Clareou pra nós, foi de cem grama, meio quilo Hoje na quebrada comenta O lemos tá lindo Avaliado, põe uns cinco mil só pro estilo Eles no atura, vê o nosso gueto, sou lindo Clareou pra nós, foi de cem grama, meio quilo Hoje na quebrada comenta O lemos tá lindo Avaliado, põe uns cinco mil só pro estilo Eles no atura, vê o nosso gueto, sou lindo Eu vou de polo, gulso e breque né Minute machine pra deixar o preto elegante E as damas pro crime que é né Sabe que é nós que toca nos alto-falante Que elas dançam, doidona de droga Sabe que nós é foda, quer se aventurar Bebê royal e ela joga Encarando minha tropa Sabe que nós tem nota O ousado eu vejo os bico passar mal Eu vou de meca, mó breque Os moleque tá chefe Gastei mais de um barão no meu pisante Cadona do lado avistaram no teto Sou lá subindo a fumaça do canto Pra eles ver nós em outra fita É foda, mas ele supera Vê que o preto venceu Passou as barreiras E hoje a nada é zera Clareou pra nós, foi de cem grama, meio quilo Hoje na quebrada comenta O Lemos tá lindo Avaliado foi uns 5 mil só pro estilo Eles no atura ver o nosso gueto sorrindo Clareou pra nós, foi de cem grama, meio quilo Hoje na quebrada comenta O Lemos tá lindo Avaliado foi uns 5 mil só pro estilo Eles no atura ver o nosso gueto sorrindo Pode avisar, pode avisar, pode avisar É o funk da quebrada, carralho Barulhando tudo